Com amassaladores e lascou DJ Karol e Nick, e minha carinha, manda para a sua vida Com amassaladores, DJ Fael e Nick, e minha carinha, manda para a sua vida Com amassaladores, DJ Fael e Nick, e minha carinha, manda para a sua vida Com amassaladores, DJ Fael e Nick, e minha carinha, manda para a sua vida